O presidente da França, François Hollande, falou nesta terça-feira que o objetivo da intervenção no Mali não é ficar no país, mas apenas afastar o perigo que representam grupos terroristas armados. O primeiro objetivo é deter os ataques terroristas para evitar que grupos armados cheguem a Pamakô e tomem o controle do país. O segundo objetivo é manter a cidade segura para milhares de cidadãos. E o terceiro é permitir que o Mali recupere a integridade territorial. Pamakô é a capital e maior cidade do Mali. O governo americano informou que está disposto a ajudar a França na intervenção. A promessa foi feita pelo secretário de Defesa dos Estados Unidos, Leon Panetta, que ofereceu apoio logístico e ajuda do setor de inteligência. A França ataca o norte do país africano para destruir grupos armados, entre eles a Al-Qaeda, no Magrebe Islâmico. As forças francesas bombardearam nesta terça-feira a localidade de Diabiri, no oeste do Mali, tomada por combatentes islamitas, e anunciaram a mobilização de 2.500 soldados como parte da ofensiva. A intervenção militar foi solicitada pelo governo do Mali e teve apoio do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Os ataques já provocam consequências sociais. De acordo com a ONU, o número de pessoas que fugiram do conflito em direção aos países vizinhos chega a 150 mil. Nesta quarta-feira, o primeiro-ministro da França, Jean-Marc Ayrault, participou da cerimônia fúnebre do primeiro soldado morto durante as operações no Mali.